A Quanto Tempo Eu Preciso Falar Com Você Dessa Tristeza Que Eu Já Não Posso Esconder Já Lhe Escrevi Tantas Cartas Você Nem Ligou Os Meus Recados De Amor Você Nem Escutou Hoje Eu Lhe Mando Essas Flores Que Eu Colhi De Um Jardim Na Esperança Que Você Se Lembre Um Pouquinho De Mim Ah, Se As Flores Pudessem Falar Pra Você Que Eu Te Amo Se Essas Rosas Pudessem Pedir Para Você Me Amar Ah, Se As Flores Levassem Recados A Todos Os Namorados Quanta Gente No Mundo Teria Mais Sorte No Amor Mas Quem Sabe Aconteça Um Milagre Ao Você Receber Flores Lindas Assim Pode Ser Que Você De Repente Venha Gostar De Mim A Tinta A Tinta Amém. Hoje eu lhe mando essas flores Que eu colhi de um jardim Na esperança que você se lembre Um pouquinho de mim Ah, se as flores pudessem falar Pra você que eu te amo Se essas rosas pudessem pedir Para você me amar Ah, se as flores levassem recados A todos os namorados Quanta gente no mundo teria Mais sorte no amor Mas quem sabe Aconteça um milagre Ao você receber flores lindas assim Pode ser que você de repente Venha gostar de mim Ah, se as flores levassem recados A todos os namorados A todos os namorados A todos os namorados Obrigado.